Música Bom dia, fala Bom dia, pessoal Gente, eu tô aqui, eu vou testar o produtinho que eu comprei ontem Estou com um pouco de medo, por quê? Porque eu paguei 3 por 10, né? Então, assim, bem baratinho É aquelas máscaras pretas, sabe? De passar aqui e aqui Pra, tipo, tirar os cravos E eu tô com bastante... É, eu estou com bastante cravos aqui no nariz Então eu vou passar E, bom, vamos ver se dá certo Eu vi aqui, ó, nas instruções Li tudo, como vocês podem ver aqui, ó Ó, como vocês podem ver, eu li tudo Como está em chinês Eu não é super sem ler em chinês Então, não Eu não li Mas eu acho que é só passar o dedo, assim, então Deixa o uau, uau, meu amor Vem aqui passar o negócio com a mamãe Olha aqui Fuja, uau, fuja, uau Fuja do bem Fuja pra baixo da cama Fala oi Oi Nossa, gente, você quer fazer uma meleca Gente, tá me dando medo? Confesso que O bem, olha aqui a mamãe Olha aqui, mamãe Ele se assustou, tadinho Mamãe tá... Boi da cara preta Boi, boi, boi Boi da cara preta Tadinho, não quer nem vir comigo Gente, eu tô com medo na hora de arrancar isso daqui Na verdade, estou com bastante medo Porque, né, 3 por 10, o negócio não pode ser muito bom Ou é esse preço mesmo? Vocês já usaram? É esse preço mesmo? Desde que não caia o meu nariz, tá tudo certo Agora a gente espera secar, né? Acho que é isso Eu vou lavar meu dedo, peraí Peta Boi, canta pra mamãe Boi, boi, boi Boi da cara Peta, fala Ai, meu Deus, mamãe Você tá muito estranha, mãe Vamos mostrar pro Luca o que ele acha? Vou Não, tô com medo, mãe É pra tirar cravo É pra tirar cravo Tá muito feio? Não, não sou mesmo Tá, né? Amor, eu tô com medo O que caiu no meu nariz? Eu não usaria essas coisas Você não usaria? Amor, o que que é isso? É pra, eu vou arrancar assim, é tipo uma máscara, entendeu? E aí vai sair todos os cravos Quem é cravo? Cravo é um negocinho preto que a gente tem no nariz Não tem Você não tem, né? Sua pele é linda, né? Adoro, é isso? É Não tem isso Essa coisa Não, você não tem Vamos esperar, esperar, esperar Não Quem pega os lenços? Você tá correndo? Ó, já pegou um pouco aqui, ó Parece um homem de Kawaiaki E uma pinta aqui Meu marido falou Eu não passaria isso na cara E eu fiquei tipo Será que vai cair no nariz? Tá Mamãe vai tirar agora, né, bem? Você tá passando maquiagem? Mamãe vai tirar Vou tirar do nariz primeiro, gente Ah! Ai! Que medo, né, bem? Ah, tá muito fácil pra tirar Ai, ai A mamãe tá tirando bem Mas assim, ó Fala assim Não saiu cravo, gente Não saiu nada, não Tá tudo aqui Que porcaria Falei que 3 por 10 Não ia funcionar, né, bem? A mamãe falou Fala que 3 por 10 Não ia funcionar, gente Ai Au Dói, nenê? Nenê Dói Fala Dói E não funciona Você tá tirando? Ai 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 Gente, que porcaria Meu Deus Fala bem Pocalia Faz assim, ó Faz assim, ó Gente, que negócio Mais ruim O mais ruim Meu Deus do céu Você tá vendo o nenê aí? Tem o nenê lindo aí Que negócio ruim Que porcaria, bem Bem, que porcaria, bem O que a gente faz? A gente vai lá reclamar com os chineses? Falar, ó Presta não, hein Presta não É papá É papá Papá Mamãe vai lavar a cara Eu vou lavar o rosto, gente Peraí Música Amém Música Gente, meia hora com o negócio na cara E os cravos continuam todos aqui Não é bem? Tá tudo aqui, fala Esse aqui, ó Gente, se vocês verem pra comprar esse aqui Que é tudo escrito em letrinha chinesa aqui, ó Tá falando blackhead, mas eu não sei Ó, não comprem Ah, encontrei Mami Poco Graças a uma de vocês que falou, Luana, vai no mercado Tio Beba Que é o mercado aqui da minha cidade E eu fui e tinha Testei já e gostei, tá gente? Gostei muito da fralda Mami Poco Realmente é muito boa, vocês estavam certas E não deu alergia no bem O que é o melhor disso tudo, né? Eu vou dar uma arrumadinha aqui e vou mostrando pra vocês Mas vamos lá Mas eu encontrei a fralda Uhul! Então aqui nos cestinhos de fralda Sobrou Ficou essas daqui da Mili As noturnas da Mili Aqui é Mami Poco E aqui é um restinho das da Pampers Daquele lá que ainda sobrou E aí eu vou revezando, assim Tipo, vou mandar um pouquinho pra escolinha Quando ele for Porque elas trocam bem Com mais frequência e tal Olha o que eu comprei pra Sophie E pensem se ela não vai pirar É... Sucrilhos de tipo Formato de floquinho de neve, ó E é da Frozen Tem a Elsa aqui E tem a Anna aqui atrás É... É... Bolinha de neve Bolinha de neve Gente, a gente tá entre Na verdade é floco de neve É, floco de neve Floquinho Urso polar Ursinho Ou... Mordedor Mordedor A babá das crianças Chamou ele de algodão E eu gostei muito desse nome Algodão Algodão Porque ele parece, né filho? Uma bolinha de algodão Então deixem aí embaixo nos comentários Qual nome vocês gostaram mais Né filho? É... Olha o sapatinho dele Floquinho, ursinho ou algodão? Ah, o dono ia combinar com a sapatinha A patinha é de urso polar A patinha é de urso polar Então deixem aí Porque gente Ele vai fazer duas semanas com a gente E a gente não tem Não botou nome nele ainda Né filho? Uhum Não Ele tá bravo? Ele quer ir pro chão Beijo Tchau, tchau, tchau